A 11 de setembro de 1817, chega a Madeira, a caminho do Brasil, a princesa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, casada por procuração com Dom Pedro, o então herdeiro dos tronos brasileiro e português. A princesa teve uma recepção calorosa. Durante os dias em que permaneceu na Madeira, passeou pela ilha e visitou o monte. Foi retratada na Quinta do Polheiro e na Quinta do Val Formoso. Um dos quadros foi enviado mais tarde, pois não tinha tido tempo para secar até à partida da princesa. O outro permanece na Madeira. A união com Dom Pedro tornou-se oficial a 6 de novembro de 1817, quando a comitiva chegou ao Brasil. Foi Leopoldina que, a 2 de setembro de 1822, na qualidade de regente para ausência de Dom Pedro, assinou o decreto da independência do Brasil em relação a Portugal. Morreu no Rio de Janeiro a 11 de dezembro de 1826, devido a complicações durante a gravidez, do 8º Filho.